Canta Valfredo Jair, canta! Mostra Valfredo Jair, uma das vozes românticas mais bonitas do Brasil. Esse rapaz Valfredo Jair é quem faz o coração ficar mais feliz, mas canta muito. Ele não é só um celesteiro, olha aí ó, Valfredo Jair o rei do bolero, ele canta tudo. Eu vou mostrar pra vocês daqui por diante quem é Valfredo Jair, pra você cantar com ele e dançar. Canta muito, apaixona corações, olha, aniversário, casamento, tudo que você puder imaginar pra ele cantar. Ele canta forró, axé, canta até carnaval, o forte é o bolero ó, 9962-0432 ó, Valfredo Jair o rei do sentimento do amor. Olha, eu quero lembrar pra vocês que meu amigo Fabiano Bessa vai começar a pintar conosco aqui né. Olha, nada melhor numa segunda-feira do que ele dizer assim rapaz, eu não acredito. A picanha de ouro na Avenida Litorânea está quase na promoção, hein? Filé de peixe do chefe, cara, um quilo por quanto? De 80 por 60 reais. Come cinco, seis pessoas, come isso aí, seis pessoas, um quilo. Rapaz, é o Fabiano que eu conheço, cadê, cadê, deixa eu ver essa promoção dele aí, joga no ar, vamos lá. Restaurante Picanha de Ouro, aproveite as promoções. Filé de frango na chapa ou na brasa para até três pessoas por apenas R$ 29,90. Churrasco misto, picanha suína, filé mignon pra mediana ou filé de peixe na chapa para até três pessoas por apenas R$ 39,90. Carne de sol especial com queijo coalho para até cinco pessoas, R$ 99,90. Restaurante Picanha de Ouro, o sabor inconfundível da ilha, Avenida Litorânea, ligue 99604-4208.